Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com evoluções, fundada em 25 de julho de 1994, presidente Luciano de Oliveira Santos, regente Marcos Davis dos Anjos Dias, tem um trabalho coletivo em seu pelotão coreográfico, Mó, Jackson Souza, dirigentes Maurício Neves e Eliomar Cruz, repertório variado, agradecimentos ao nosso modelo, aos nossos diretores e componentes que lutam Para manter essa cultura viva, aos promotores do evento, pela belíssima organização e a todos que prestigiam o movimento de bandas e fofarras Histórico, tetracampeão mariana em diversas etapas, nas quais disputou desde a sua fundação A bomba traz o lembra de que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, orgulhosamente, com vocês, pra vocês, bomba em julgamento! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.